Infelizmente, as pessoas não duram para sempre. E passar pelo luto é algo inevitável na nossa vida. Todos nós vamos, inevitavelmente, acompanhar a morte de pessoas que nós amamos. Isso é uma dificuldade certa nas nossas vidas. É certo que você vai ter que enfrentar isso. Então, por que tanto tabu, né? Por que tanta falta de preparação para este momento nos tempos atuais? Muita gente tem medo de falar da morte. Mas ela, até onde eu vejo, é uma das únicas certezas que nós temos nesta vida. Eu vou morrer. Você vai morrer. E todas as pessoas que nós conhecemos vão morrer também. Eu acabei de deixar os meus pais no aeroporto. Acabei de levá-los lá. Tô com essa cara de sono porque eu acordei às três da manhã para levar eles para lá. E não consegui dormir mais. Mas eu vim pensando sobre isso, né? Muitas vezes, no medo de encarar o fato de que um dia aqueles que você ama vão partir, você acaba não se preparando para isso. E pior, você acaba não aproveitando a presença daqueles que você ama. Mas vamos começar do começo. Bom, bom dia. Eu sou o Júlio. Aqui nesse canal a gente fala sobre psicologia e comportamento. E hoje vamos falar sobre esse tema tão delicado, tão difícil, né? Que mexe com coisas muito profundas nossas. Se você aí é uma pessoa que já passou pelo luto de alguém muito importante na sua vida, talvez assistir esse vídeo seja uma forma de pensar sobre essa situação. E para aqueles que ainda não passaram por um processo de luto grande em suas vidas, talvez seja uma forma de você se preparar para esse momento, né? Mas vamos começar o nosso papo. Devo lembrá-los que todos os links que vocês precisam estão na descrição, inclusive da Morgantes Metais, que é uma das apoiadoras desse canal. Se você quiser metais preciosos, joias, é com eles que você fala. Certo? Link aqui embaixo. Mas vamos lá. Vamos começar esse papo. Como eu disse, a morte é um tabu porque ela é desconfortável. Ninguém gosta de pensar na própria morte. E muito menos a gente não gosta de pensar na morte das pessoas que a gente ama. Do nosso pai, da nossa mãe, vovó, tio, tia, irmão, filho. É um horror pensar que as pessoas que nós amamos podem potencialmente partir antes de nós. Então, como eu disse, o problema de você não falar sobre a morte, de você não criar estratégias para lidar com a morte, é que você é pego de surpresa por ela. Eu digo isso porque, por exemplo, eu estou em uma situação muito interessante hoje, nesse sentido. Eu moro a 1.300 quilômetros de distância dos meus pais e da minha família, como um todo, minha família originária. E meu pai já tem mais de 80 anos, meu avô tem mais de 80 anos, minha avó tem mais de 60 anos, 70 anos. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu vejo meu pai ou meu avô, pode ser a última vez que eu os vi com vida. E agora você pode dizer assim, nossa, Júlio, não fala isso, que horror. Os fatos são esses. Ou seja, meus familiares, os patriarcas da minha família, já passaram da expectativa de vida média do Brasil. Ou seja, eu tenho que estar preparado e eu tenho que entender que a cada vez que eu os vejo, pode ser que seja a última vez. Porque os fatos estão aí para mostrar isso. Isso não é pessimismo, isso não é um luto antecipado. É só as coisas como são. E por reconhecer isso, e por entender que essas coisas, infelizmente, podem se tornar realidade, ou seja, eu posso perder um desses entes queridos muito brevemente, eu faço questão de aproveitar o máximo que eu posso do lado deles. Quando meu pai veio, meu pai e minha mãe vieram agora, passaram quatro dias aqui comigo, e eu fiz questão de estar com eles, de conversar com eles. Quando eu me despeço no aeroporto, eu faço questão de dar aquele abraço apertado e lembrar daquele abraço específico. Porque pode ser o último. E isso é importante para você aplicar até mesmo na vida cotidiana. A morte vem na hora que ela quer. A gente não tem como escolher. E pode ser que o seu pai more do lado da sua casa, e talvez amanhã ele se vá. Ou talvez demore mais 20 anos. Mas o fato é que, por não pensarmos no luto, por não pensarmos que os outros vão morrer, a gente sempre é pego de surpresa. E não quero que você fique equivocado aqui, tá? Você nunca vai estar 100% preparado. Não tem como, né? Eu provavelmente vou passar por um luto muito forte quando meu pai partir, quando meu avô partir. Mas, ao menos esteja ciente de que isso é uma possibilidade. Porque isso te faz aproveitar mais a vida das pessoas que você ama, a companhia das pessoas que você ama. Você consegue ser mais genuíno e estar mais presente no carinho que você dá para elas. E, ao mesmo tempo, você consegue entender que, em algum momento, você estará sem elas. Então, uma das coisas mais difíceis do luto é você sentir que você não aproveitou aquela pessoa o suficiente. Poxa, eu deveria ter ficado mais tempo com ela. Poxa, eu deveria ter dado mais atenção para ela. E esse arrependimento surge especificamente quando você não tem essa pré-elaboração da morte. Se você vive a vida como se não houvesse amanhã e não pensa nisso porque tem medo da morte, a única coisa que você está fazendo é criando um cenário perfeito para que o seu luto seja ainda pior. Para que você passe por uma situação onde você fala assim, nossa, eu ignorei. Nossa, meu pai estava falando comigo, eu ficava no celular. Ah, minha mãe queria ficar comigo e eu só queria sair. Ou seja, você vai criando uma argumentação muito perigosa. Quanto mais você nega a possibilidade da morte daqueles que você ama, mais profundo e potencialmente patológico vai ser o seu luto. Quando a gente diz que nós temos que viver o presente, isso também se encaixa nessa premissa. Todas as pessoas com quem eu converso todos os dias, eu tento, na medida do possível, estar presente para elas e conversar com elas e brincar com elas e interagir da maneira certa com elas. Porque como eu disse, cara, a vida é muito estranha. Amanhã, no estalar de dedos, eu posso perder tudo o que eu tenho. Eu não gosto de pensar nisso. É claro que eu não quero que isso aconteça, mas já pensou? De repente a minha esposa entra no carro, amor, tá bom, vai no mercado, tchau. E foi a última vez que eu vi ela com vida. E a vida é assim. Isso é assustador? Eu sei que é. Eu sei que dá medo, né? Mas vai fazer o quê? Você entrou no jogo, meu amigo. Estar vivo é entender que a morte está sempre do lado. Então, eu sei que talvez a minha reflexão esteja um pouco aleatória. Isso acontece quando eu estou com muito sono. Eu estou bastante cansado, então, naturalmente, a gente fica um pouco aéreo. Mas a mensagem final que eu queria deixar aqui pra você, pra não ser redundante demais nesse vídeo é aproveite as pessoas que estão com você hoje. E não deixe as pequenas coisinhas do dia apagarem as relações que você possui. Se você tem pequenas discordânciasinhas com a sua mãe, com o seu pai, com alguém que você ama, não deixa isso sobrepor a importância do relacionamento de vocês dois. Porque um dia ele vai. Ou um dia você vai. E a pessoa que fica, fica em sofrimento. Então, não se perca nas pequenas trivialidades, nas pequenas discussões e discordâncias do dia. O que importa é a relação profunda que vocês possuem. Essa relação não tem como ser reparada quando um dos dois morre. Então, como eu disse, todos os problemas que existem na vida, a gente resolve. Agora, a morte, a gente não resolve ainda. Então, aproveite. Aproveite seus pais, aproveite sua mãe, seu tio, sua avó. Seja lá quem você considera importante na sua vida, aproveite essas pessoas. E eu te dou uma sugestão. Se você está em casa agora, e seu pai, sua mãe está em casa, terminando esse vídeo, vai lá e dá um abraço neles. Mas não é só um abraço envergonhado. Fala assim, posso te dar um abraço? Vai lá e aperta com força aquele abraço, como se você quisesse sentir aquela pessoa verdadeiramente. Isso, com certeza, vai te dar uma sensação boa. É engraçado isso, né? Quando a gente se entrega para o momento de curtir aquela pessoa que está na nossa frente, nós ficamos com uma sensação de... de dever cumprido, né? De... Que bom! Aproveitei este momento com este ser. E isso é importante. Porque, como eu disse, tudo aqui é volátil, fugaz, né? Então, nós temos que nos prender aos pequenos momentos da vida presente. Não do passado, não do futuro, mas do presente. Porque... O luto pode destruir você. Então, esteja preparado para passar por ele. Faz parte do jogo. Negá-lo é pior ainda. Negar a morte é a pior coisa que você pode fazer. Porque ela não liga para o que você acredita. A morte sempre está aí. Então, muito obrigado pela sua presença nesse dia neblinado. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Inclusive, peço desculpas pela falta de postagens. Como eu disse, meus pais estavam por aqui. Então, eu não postei nada porque eu estava curtindo a presença dos meus pais. Certo? Vai lá. Curte a presença dos seus. Curta seus filhos. Curta quem você precisa curtir. A vida é curta. E nós precisamos aproveitar essas pequenas gotinhas de felicidade ao longo de uma jornada dura, árdua e repleta de potenciais tristezas. Até lá. Tchau.